15º episódio chegou! A espera acabou! Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal e antes de continuar eu só quero agradecer a cada um de vocês que vem assistindo até o final, vem compartilhando, deixando o like a gente tá quase batendo 30k e graças a vocês, vocês estão apoiando muito essa série com o Borussia eu tô muito feliz de gravar e tô muito feliz de ver todo esse apoio de vocês, muito obrigado mesmo meus amigos agora, vamos parar de enrolar? Vamos ver o Borussão brilhar Espero que brilhe né mano, espero que brilhe eu vou carregar a sessão anterior, vou treinar o Haaland somente novamente aqui, eu já fiz outros treinos tá, esse aqui é só mais um que eu tô mostrando no vídeo, mas no decorrer da minha gravação eu faço 4 ou 5 treinos e mostro apenas um pra vocês aí, beleza? Então eu tô mostrando aqui o do Haaland que ele tirou CCCBD, beleza? Então bora! Então tá aí na notícia, como a gente viu no vídeo anterior, o Haaland marcou o gol que confirmou a derrota do União Berlim e agora a gente tem um jogo pelas quartas de final da Copa Pocal contra o Mai 05 vamos ver o que vai rolar como é o jogo de Copa aqui rapaziada, eu vou aqui com o alternativo, eles vão lá com o número 1 que a gente vai jogar fora de casa e vamos ter alterações no time rapaz vamos ter alteração e eu já mostro pra vocês como é que ficou Ó, é o seguinte, hoje o time vai jogar sim, ó, Marcel Schmielzer pediu pra jogar, eu tô colocando ele vai entrar ali o Rodrigo também, que vocês estão pedindo pra ver o jogar e o Hazard, fechou? O time titular vai ser esse daqui pra essa partida, o Haaland e os demais estão cansados pela partida anterior então eu vou mantê-los no banco e se possível eu coloco no segundo tempo, fechou? Lendário, 5 minutos, tá nevando, manos, é quartas de final, será que vão passar? Eu confio, eu confio e acredito, então Borussia, vamos lá! Então tá aí rapaziada, recado dado, tá lá o campo branquinho, branquinho, mano, cheio de neve o Hummus tá aí pra dar aquela força, vamos lá Borussia, a gente não tá com o time totalmente titular mas eu acredito numa vitória, vamos pra cima no mais 05 e vamos passar pra próxima fase da Copa Hakimi subindo aqui no apoio, se liga, fez aqui o giro, achou o Rodrigo, Witzel tirou da marcação pra bater foi travado, olha a bola na sobra! Mano, que jeito maravilhoso de começar, hein? 4 minutos de jogo, gol do Borussia, Witzel Eu falei pra vocês, manos, alguns de vocês aí falaram a respeito de chutar fora da área que na verdade eu não coloco todos os lances do jogo eu chuto bastante de fora da área, mas as defesas nessa dificuldade elas fecham bem pra caramba então é difícil, chutar fora da área geralmente a jogada acaba ficando ali na zaga então eu tento aprofundar um pouco mais, chegar na linha de fundo e criar uma oportunidade melhor mas tá aí, mano, gol não foi de fora da área, mas o chute foi de fora da área, deu certo e abrimos o placar, 1x0, que maravilha, Witzel marcou o Reus, roubou bem a bola, mandou pro Werner, se liga o Werner opa, opa, ele tirou, nossa pai do céu, que isso rapaz! Mano, o Timo Werner, pra quê? Pra quê, cara, ser... mano, que isso, cara? Pra que ser tão animal? O cara é monstro demais Imagina o Haaland entrando, então Olha aí o que o Timo Werner fez, ó Cortou bonito, trouxe pro meio, olha aí Enfiou a paulada, paulada de pé direito 2x0 o Borussia no comecinho do jogo, isso é bom, hein Olha o Marco Reus, tem a subida lá do Rodrigo A bola foi no Timo Werner, né, eu mandei pro Rodrigo, foi no Timo Werner, se liga Timo, limpou o lance, Marco Reus, tá de costa, arrumou o espaço, fez o giro, meu Deus Tentei dar aquela puxadinha, não rolou Olha o Maiseno 5, achando o espaço, tentando chegar aqui e criar uma oportunidade Jogou a bola na área cabeçada, foi pra fora, ainda bem, mano, ainda bem Olha o Hazard, mandou a bola Rodrigo de novo, mais uma tentativa Ah, mano, olha, velho Tava impedido, não? Rapaz, pra mim tava impedido Mas enfim, vamos aí, vamos aí Olha o Zacaria pegando mal pra caramba E o tempo acabando Canta mal pra caralho, né, cara Vamos lá, rapaziada, vamos parar de brincadeira Final do primeiro tempo aqui, manos 2x0 Construídos aí no comecinho do jogo, mano Comecinho do jogo Até os 7 minutos a gente construiu esse placar E está indo muito bem, por sinal Então eu vou colocar aqui o Brandt pra jogar no lugar do Royce aí Por cansaço Obviamente que o monstro Halland tem que entrar Porque ele tem que ter tempo de jogo E eu vou deixar uma substituição Quem sabe o Reina jogue, mano Quem sabe o Reina jogue hoje, hein Será que hoje é o dia dele? Hoje é o dia dele? Vamos ver Espero que sim, mano, espero que sim Vamos lá pro segundo tempo 2x0, Brução Mais 0x5, vem chegando Vem tentando espaço Borussia acompanha de perto Sem dar espaço Hazard deu o bote Não conseguiu ficar com ela Tenta roubar Borussia Fecha-se Fecha-se Fecha tudo ali A bola cai aqui no Maximiano Eu saí errado com ele, mano Eu passo ok Eu passo ok Maximiano Nossa, ele é bom goleiro, hein Bom goleiro Mano, minha defesa parou, velho Ai, caramba Eu estava mudando Só que, ó Se liga Eu estava tentando controlar aqui o Konatê Mudou lá pro Hakimi, mano Bom, tá bom Vai 2x1 Os caras diminuíram, velho Os caras diminuíram Por enquanto a vaga é nossa Vamos abrir o olho Vamos abrir o olho, Borussia E vem Brant Olha o raio passando a bola nele Se liga Vamos Tocou e passou Tocou e passou Ai, a bola não passou, mano Que zagueiro Sem vergonha, hein, rapaz Ele ergueu bem a perna ali Conseguiu antecipar o lance Que era bom Que era bom E agora vem mais 0x5 Vamos tomar cuidado Vamos fechar os espaços Vamos tirar Aonde que ele poderia tocar a bola Vai sair pra escanteio ainda Caramba, mano Caramba, rapaziada Eu tentei tirar a opção de toque dele ali Ele descolou o escanteio Vai vir bola no Borussia 73 minutos Bola na área do Borussia Tira Boa, Maximiano Boa, mano Boa, mano Haaland pegou ali a sobra Já saiu ligando aqui o Witzel Olha aí o Brant Boa bola do Witzel pro Brant Vamos, Brant Vamos, Brant A marcação parou, Brant Vai, meu irmão Vai, meu irmão Tá lá, moleque Tá lá, moleque Pra dar aquela tranquilizada Pra dar aquela tranquilizada Mais 0x5 Vem pra cima Cresceu no jogo Mas claro, né, mano Vai vir pra cima Tem que abrir espaço Inessa o contra-ataque do Borussão Mortal como só Foi lá e cravou o terceiro Terceiro gol do Borussia Na partida de hoje Se liga aí, mano Olha lá O Brant no contra-ataque Bateu bem demais Bem demais 3x1 3x1 Borussão da massa Boa, tenta o espaço Haaland Se esca pra lá e pra cá Tentou arrumar o espaço Bola no Brant Se liga, Witzel Olha aí Bola no Reina A bola subiu demais A bola do Reina Final de jogo, rapaziada 3x1 Por um, hein Por um Vocês não tiveram o que compartilhar E lembra da regrinha do canal 4 gols Acima de 3 gols Tem que compartilhar o vídeo Desta vez Eu pensei que eu ia conseguir mais uma Não deu Não deu Mas conseguimos a classificação Aí estamos na semifinal Agora falta saber Quem que a gente vai pegar Sei que um dos adversários Pode ser o Bayern, cara Vamos ver Quem que vai ser O nosso próximo adversário Se liga, eu finalizei 14 vezes O Mainz finalizou 6 Eu acertei 9 Tive mais pós de bola E o Witzel Mitou Mitou demais Então se liga, rapaziada Vamos dar uma recapitulada rápida aqui Eu venho na segunda colocação com 43 O Bayern de Munique lidera com 50 E agora eu vou pegar o quarto Leverkusen Que tá com 41 E pode passar a frente Se ele ganhar aqui do Borussão da Massa Espero que não, né mano Espero que não Eu vou pra esse jogo aqui Como jogar fora de casa Eu vou de número 2 Eles vão de número 1 Lendário 5 minutos O tempo tá fechado O time tá aí todinho titular A galera quase toda descansada Eu precisaria colocar o Hummels pra descansar Mas agora não dá Jogo importante desse não dá Então vamos com o time inteiro titular Rapaziada Lendário 5 minutos O tempo tá fechado Borussia Tem que vencer Tem que vencer Tem que vencer Vamos pra cima 21ª temporada É 21ª temporada Aqui Temporada, mano Você tá louco, Marcio? É 21ª rodada 21ª rodada Aqui da Bundesliga Partiu, né mano? Partiu o Kai Havertz ali Em destaque Espero que ele não apronte Pra cima do Borussia Hoje, então Vamos lá, Borussão Vamos conquistar mais 3 pontos E se aproximar aí Do Bayern de Munique, né mano? Olha o Sancho Botou na velocidade Na velocidade do Sancho Olha o cruzamento lá No segundo pau Saiu de soco A bola vai sobrar Se liga Opa, opa, opa Vai, 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 vai Moleque Ai, mano O goleirão saiu bem, hein? O goleirão saiu bem E ajudou o Borussão aí O time do Werner Tava esperto também Meteu pra dentro lá Puta cara Não acredito Eu não acredito nesse gol Se liga Olha aí O Witzel O goleiro saiu de soco E saiu mal pra caramba E ainda bem que eles não deram impedimento, né mano? Ainda bem que não deram impedimento Porque o Brandt tava impedido Mas ainda bem que deu tudo certo Olha lá Ele saiu da jogada também Ainda bem, mano O time do Werner tava esperto E abriu o placar do comecinho Aqui num gol Mais do que cagado Sancho Voltou e roubou Voltou e roubou Deixou com o Zaka O Zaka mandou pro Werner O Werner pro Reus O Reus de novo pro Werner A tabela saiu O time do Werner adiantou demais Quase sai o segundo, mano Olha o Witzel Esperou a passagem do Hakimi Hakimi passou Não era aí, mano Era pro Werner, Hakimi Você é louco, meu irmão Você é louco, rapaz Isso Vamos Vai, Sancho Vai, Sancho Ah Não acredito que ele errou esse gol, mano Olha, cara Ele bateu certinho, mano Tirando do goleiro Passou tinta ali, mano Arrancou a tinta da trave E não entrou Ou é do Borussia Ainda é do Borussia Se liga Marco Reus Olha o espaço que deram Pra ele bater mal pra caramba, hein Olha o volando, rapaziada Arriscou o chute Burki Boa, Burki Boa, Burki Cartão amarelo pra ele ainda Sabe por quê? Porque ele chutou muito forte Não pode chutar forte assim, não Olha a velocidade do Brant Olha a velocidade do Brant Vamos, meu irmão Colocando a bola à frente Vai, Brant Vamos, meu irmão Vai chegar, velho Diaby corre que nem um Diaby, né, velho Final do primeiro tempo, rapaziada 1x0 Aquele golzinho cagado por enquanto Vem me salvando, hein, mano Vem me salvando Apesar de boas defesas do goleiro Do Leverkusen Aí, cara Por enquanto o golzinho cagado Vem me salvando Eu não vou mexer Cara, vou Vou mexer sim O Brant tá jogando muito Mas ele tá cansado Então eu vou colocar o Thorgan Hazard Lá no lugar dele E vou esperar mais um pouquinho, mano Pra colocar o Haaland Porque o Werder também Tá jogando bem pra caramba, mano Então eu vou esperar um pouquinho Pra colocar o Haaland aqui Só mais alguns lances Aí eu já coloco ele, beleza? Rola a bola pro segundo tempo Vamos lá Diaby, rapaziada Vem na velocidade O Vítcio ficou pra trás O time todo ficou pra trás O Nath tirou Vamos, Rois Isso, boa bola pro Hazard Vai, Hazard Você acabou de entrar Você tá descansado, meu irmão Meteu um bolão pro Sancho Meteu um bolão pro Sancho E tá acompanhando a jogada do Hazard Isso, meu irmão Isso Isso, isso Ah, não acredito Eu tava impedido Velho Ah, mano Não acredito que eu tomei esse empate Velhos Ah, Kai Havertz Ai, Kai Havertz Olha a jogada, mano Cruzamentinho no primeiro pau Fraquinho, mano E eu aceitei, cara Um a um Só pra botar fogo no jogo Olha o Bailey, rapaziada Saiu o Diaby Que era rápido O Bailey, então Ah, não Pelo amor de Deus Tira daí essa bola, rapaz Quase que nosso time Dá uma moscada, velho Hazard Meteu boa bola no Rois Isso Olha o Haaland Boa bola com o Zagadu Vamos, Zagadu Saiu da falta Saiu da falta o Zagadu Vem trazendo Ah, mano Essa bola no meio no Haaland Era só pra ele fazer o gol, hein, mano Era só pra ele fazer o gol Ah, mano Não toca, toca certo Isso Isso Boa 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 Boa, moleque Boa, caramba Boa Isso, rapaz Não acredito, mano Rapaz Que suador Olha o Haaland Olha o Haaland Cara, quando ele não faz o gol Olha o que ele faz Impressionante Isso, o Zagadu Conseguiu ficar com ela Olha aí Henrican Bola aqui no Haaland Saiu do primeiro Tinha mais um jogador Fazendo a cobertura Mas maravilha Não dá tempo de mais nada A gente consegue uma vitória chorada Uma vitória muito difícil Mais uma vitória muito importante Em cima do quarto colocado aqui E somamos mais três pontos Agora vamos torcer aí pro tropeço do Bayer Leverkusen Tropeçou agora Vamos torcer pro tropeço do Bayer de Munique, né, mano? Se liga aí, mano Que jogo equilibradaço Oito finalizações pra mim Sete pra eles, mano Eu acertei mais, né? Acertei sete no gol Errei apenas uma Eles erraram bastante Pós de bola bem equilibrado O jogo foi equilibradíssimo, cara Ainda bem que conseguimos a vitória Vamos lá Aqui eles estão falando O Hakimi continua arrebentando Se eu fiquei contente Falar que sim, cara Que ele tem que manter o ritmo aí Porque ele tá jogando muita bola realmente Eu quero contratá-lo ao final do seu contrato Vamos ver se eu vou conseguir O Borussia está invicto até aqui Hã? Borussia Dortmund está invicto? Na Bundesliga? É... É? Não sei Preciso olhar lá Mas eu acho que não Eu acho que não Ou eu não terminei de ler a pergunta ali, mano Mas eu li invicto Ou li errado Enfim Vocês marcaram o gol decisivo O foco agora é a próxima partida Vamos lá Para a próxima partida Eu quero ver se a gente não perdeu nenhuma mesmo Perdemos sim, rapaziada Na Bundesliga A gente tá com 3 derrotas Dá pausa no vídeo aí E eu também vou dar pausa Quando eu for assistir na revisão aqui Porque eu não entendi Falaram que o Borussia estava invicto Não falaram? Ou eu tô viajando? Sei lá Então como eu acabei de fazer a entrevista Eu não vou fazer agora Vou de número 1 E eles também Que uniforme... Não, na verdade eu vou colocar eles Eu vou de número 1 E eles vão de número 2 Vão com calção branco ali, ó Agora sim a gente vai jogar em casa, rapaziada Em casa Manos, eu não vou mexer no time Porque vocês sabem, né? Vocês sabem É um jogo muito importante É contra o terceiro colocado E eu preciso do meu time inteiro ali Ao meu dispor Então, ó Lendário 5 minutos Neve fina Jogo em casa Valendo 3 pontos E 3 pontos importantíssimos Então, Borussia Vamos lá Vamos jogar bem de novo Vamos continuar jogando fino Vamos aí, mano Vamos aí, jogão Jogão Nem olhei a rodada 20ª alguma coisa aí, né, mano 22ª, 23ª rodada Ai, mano do céu Vamos lá Borussia Vamos pra cima do Frankfurt Vamos conseguir os 3 pontos Bora Ai, mano Os olhos cantei O Frankfurt vem Bola na área do Borussia No primeiro pau Koste que mandou pra trás Ai, 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 ai Isso, isso Vamos tirar Isso, vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos, vamos 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 Vamos, Werner Isso Põe na frente com o Reus Boa bola Boa bola Olha aí, mano Olha o contra-ataque mortal do Borussia Olha o time Olha o time Isso Cortou Mandou Ai, não acredito Eu ia chutar com o time Werner, cara Eu optei pelo passe Pra ser mais certeza De gol E acabei perdendo o gol Hakimi Boa bola no Sancho Olha a bola no Sancho Ah, o goleiro fechou bem O Kevin Trapp Fechou maravilhosamente bem O ângulo do Sancho Ali na jogada, hein Aí, eu passei errado com o Witzel E agora? E agora? Hum, manos Ai, ai, ai Olha a merda Olha a merda Um passe que eu errei Lá no meio de campo, cara Ui, ainda bem que eles erraram aqui também Olha aí, rapaziada Frankfurt vem chegando Vem tentando Ah, mano, mas O Burke é incrível, cara Nesse canto, mano Eu acho que eu tomei 3 gols já nessa liga Que nesse canto ele não pega, mano É incrível, cara Olha que chute, velho Que ele não pegou Ó, eu fechei aqui, ó Os caras Putz, eu mosquei, né Olha isso, cara Tá certo que foi girando o corpo, né O Burke, acho que ele nem esperava que o cara ia chutar essa bola Na verdade não foi girando o corpo, não, mano Nossa, o Burke fechou muito mal o canto, cara Eu achei que foi defensável essa bola Você também achou? Eu achei que era defensável Caraca, mano Caracas, velho Primeira falta minha no jogo Eu... Putz, que embaçado, mano Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Eu apertei realmente o botão pra chegar Pra tentar chegar na bola primeiro Infelizmente acabou pegando o atacante Agora ferrou-se Ferrou-se, mano Ferrou-se Vou jogar sem o Timo Werner ali Então o que que eu vou fazer, manos? Eu vou inverter Eu vou colocar o Sancho Aqui do lado do Brant Vou colocar o Brant no lugar do Reus E o Reus vai sair e vai entrar o Haaland E eu vou inutilizar o meu ataque do lado direito ali, cara Vamos lá Eu preciso virar esse jogo com um a menos, hein Vai ser um baita desafio Baita desafio Trazendo o Borussia Mandou boa bola no Sancho Sancho botou na frente Vai Sancho Vai Sancho Só você agora, mano Ah, na trave Parou a câmera, rapaziada Não acredito Sancho Boa bola Olha a bola do Brant Vamos, Haaland Vamos, Haaland Pelo amor de Deus, Haaland Vamos, Haaland Vamos, Haaland Faz o seu, meu irmão Aí Aí 67 minutos E o monstro Haaland faz o gol, cara Se liga no contra-ataque O Brant mandou pra ele Ele subiu e resolveu sozinho, mano Também outra bola que eu achei que fosse defensável Fechou muito mal, né, cara? A diferença é que foi uma paulada do Haaland contra um chutinho bosta lá no Burke, né? Mas enfim, rapaziada Um a um aqui no jogo, mano Um a um Eu tô com um a menos Tem que virar Falta um Falta um golzinho E vem, rapaziada Vem o Frankfurt Olha a bola cruzada na área Rummels tirou É pressão toda do Frankfurt Agora Os caras querem mais um Eles estão com um a mais, manos Eles estão com um a mais Se liga Ai, o Kostini que tirou o Hakimi pra dançar ali O Hakimi foi na dele Se liga A bola Ai, mano Com um a menos é difícil, cara É difícil E eu caí Nossa, olha o drible que eu levei com o Hakimi ali Quebrou minhas pernas, mano Quebrou minhas pernas A jogadaça do Frankfurt Agora sim, mano Agora sim Um golaço do Frankfurt Dois a um, mano Henrique Mandou com o Brant Se liga Boa bola No Henrique Ele invadiu Vai bater o Henrique Vai, vai, vai Na sobra Isso 87 minutos E a gente consegue o empate, mano Putz Tava aparecendo perdido Tava aparecendo perdido No rebote Henrique Ele mesmo Ele chupou Ele foi lá Pegou o rebote E empatou Dois a dois Olha o Haaland Roubou a bola Brant Boa bola no Hakimi O Borussia não desiste Vamos Vamos Olha o Haaland Rapaziada Nossa Era a chance, mano Mas o Borussia ainda tem mais uma Vem pra cima com o Sancho Sancho tentou Fez o corte Trouxe Abriu espaço Sancho Meu Deus Kevin Trapp Pega Que jogo Que isso, rapaziada Que jogo é esse, mano Que jogo é esse, mano Eu vou tentar a jogada curta Vamos aí Borussia Vem chegando o Brant Witzel Olha aí Ai, mano Pegou no meio Caraca, mano Tentei ajeitar pra bater E não deu Cara, com um a menos Desde o começo do primeiro tempo Atrás do placar Por duas vezes O Borussia jogou muita bola Infelizmente Eu somei apenas um ponto E o Bayer, cara Eu não sei Não perde, mano Não perde Não sei se é bug Mas ele não perde De jeito nenhum, mano Infelizmente Empatei Empatei Olha só Eu criei, mano Eu criei bastante oportunidade Mesmo com um a menos Fiz 12 Os caras também finalizaram 5 Acertaram Ai, 5 no gol 100% de aproveitamento pra eles Eu mandei 12 Acertei 8 E o Brant Foi aí O jogador da partida Vamos ver o que eles vão falar Agora na entrevista Bom, e como eu falei pra vocês Olha lá, manos O Bayer não perde, mano Não perde, cara Só ganha Só ganha Não sei se é bug ou não, cara Mas, velho Tá cada vez mais difícil De gente conseguir chegar nele Porque, cara Mano, eu tô fazendo Uma campanha muito boa Tô fazendo uma campanha muito boa 14 vitórias 5 empates E 3 derrotas 47 pontos Mas o Bayern de Munique Tá impossível, cara Tá impossível Mas eu não vou desistir É claro que eu vou pra cima Eu vou procurar vencer As minhas outras partidas Aí pra tentar alcançar Mas seria bom Se o Bayern perder De vez em quando também, né, mano? E o próximo jogo No próximo vídeo É contra o Atalanta Pelas oitavas de final Aqui Da UEFA Champions League Então Não deixe De assistir Fechou? Espero contar com todas vocês No próximo vídeo Eu agradeço de novo Como eu falei no início do vídeo Aí A presença de todos vocês O apoio que vocês Vem dando pra série Está sendo animal Está sendo fenomenal E eu agradeço A cada um de vocês Então Espero ver você De novo Aqui No episódio 15? 16? Sei lá Até o final da série, né, mano? Grande abraço Do Marshall E tchau